Ah não, é a partida cancelada por desistência. Já era, já era. Acabou. O cara pedindo salve na stream. Opa, deixa eu ver. Aí, Coruso, manda um salve para o... Respeita, rapaz. 35 anos nas costas aqui, você acha que eu vou cair nessa aí? Tá de brincadeira, né, o Arumakan? Tá de brincadeira, né, cara? Pode ir aí, então? Pode, pode. É como se saia da kit normal? Volta para o lobby. Mas eu estou ligado, Arumakan. Eu lembro de você daquele passeio lá, cara. Passeio, cara. Te conheço. Passeio pau no seu rabo, Leonardo! É muito ruim, cara. A zoeira não é nem com ele, mas ele é muito idiota. A zoeira não é com ele, mas ele tem que ter zoado. É o que costume. É muito retardado, velho. Meu Deus do céu, cara. Cadê, mano? Cadê, mano? Um momento. Eu tenho certeza. Agora vai o Felipe em algum lugar. Ô, Leonardo. O Arumakan está pedindo para você mandar um salve. Eu... Eu estou comendo aqui. Só quer para o cu cabeludo. Fala para ele aí. Manda um salve aí. Você acaba de comer o Felipe. Bora, bora, bora. Quem inventaram? O Felipe entrar no lugar de quem? Do Léo. Aê! É o que isso, cara? Deixa eu ir um. Vitória! Vitória! Eu não conheço alguma? Bota aí, bota. Só conhece o Dust2. É? Não.